Os participantes da 14ª Cavalgada Ecológica Cinturão Verde de Cianorte começaram a chegar cedo ao Parque de Exposições Wilson Ferreira Varela, gente de todos os lados do estado e até mesmo de outros estados. Cavalos, éguas, mulas, animais tomados, ariscos, pelo branco, pelo marrom, preto, charretes, um desfile sertanejo. Para dar sustância para toda esta turma, um reforçado café da manhã foi oferecido gratuitamente pela comissão organizadora. Aliás, mais uma vez, a comissão foi o grande diferencial da festa, elogiada por todos. Nenhum incidente foi registrado, nenhum contratempo, tudo deu certo. Para o presidente da festa, mais uma cavalgada que marcará a história de Cianorte. O tempo, a semana estava meio chuvoso, meio nublado, né? E hoje Deus está nos ajudando, o sol radiante e já o pessoal chega no parque. Nós estamos reunindo aí em torno de 60 municípios no parque hoje. E por aqui, o trabalho é em família. Enquanto nosso amigo Cido cuidava dos preparativos finais para dar saída à Cavalgada, sua esposa Dora, da Provopar, cuidava do almoço, que ficou a cargo da entidade. Churrasco assado na hora, arroz, farofa e salada. Além da premiação para os destaques da 14ª Cavalgada de Cianorte. Tudo responsabilidade da Provopar, mas missão dada é missão cumprida. Há 30 dias a gente já estamos aqui preparando o ambiente. E, enfim, é a 14ª Cavalgada, onde o Provopar, juntamente com a administração, faz esse evento que antecede o aniversário de Cianorte. Então, ela é tradicional. E mais cavaleiros de Amazonas foram chegando, mais comitivas, mais de 25 ao todo. O frio da manhã de domingo foi sendo esquentado no lombo dos animais. Segura aí, cowboy! Segura aí, calguir! Daqui a pouquinho, aqui no programa de Bem com a Vida, todas as imagens da 14ª Cavalgada Ecológica Cinturão Verde de Cianorte.